É uma facada no terceiro Eu não ouvi Cara, eu matei 15 sem morrer Quanto? 15, você tem que der 15 baixa sem morrer Minto, 15 não, 12 O MBR acabou de fechar com o PSDB, bem o PMDB Uma articulação para eles ajudarem E ajudando com a força sindical, com o Paulinho Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve E foi um problema com eles A gente está costurando agora com todos eles A gente está em outra A gente está realmente causando problemas para a Dilma O MBR acabou de fechar com o PSDB, bem Mata-mata em equipe Ameaças inimigas na A.O. Árvores pegando fogo Tragmentação lançada Lançado, concursão Coltado Coltado Logrofin Corrafin Coltados 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 Aラuras Tem aqui, tem base, tem base, ganho Café, cachaca, café Caralho, já invadiram base, mano Vocês me fuderam, professora da vida Caralho, me fuderam, porra Tá tralhadinho, tá tralhadinho ali, ó Onde tá fumaça Caralho Ah, fila da puta Mante inimigo, a fumaça Radar pessoal em nenhum lugar Tá seguindo alguém Vou dar fumaça E te grava, espalha, afasta Pudeu, 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 pudeu Porra, me fodi Pudeu, pudeu Ataque aéreo, se cubram Ataque de dispersão, inimigo eminente, se cubram Ah, que me cheguei lá mano, esse cara é matou. Ah, matou. Inimigo, recorre a missa Caralho Porra mano Inimigo, no complexo Pissile cruzador inimigo e mirei Pante inimigo acima Pante inimigo acima Inimigo no restaurante Pante inimigo acima Começando barretura de radar Pante inimigo Ah, pelo amor de Deus, não é? Inimigo, perto da volta Tem um camper do caralho lá na ponta Nossa, mano, tem um cara camperando pra caralho ali Um vã de inimigo acima Já? Ah, não é não Eu dei o camper, é tudo caralho Caralho no objetivo Reportar pra interrogatório Oh, essa é... Ah, não Tchau, tchau 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 Tá bom, tá bom. Pô, legal. A China aparentemente encontrou uma vacina, hein? Não é mesmo? Parece que sim. Teve um... De acordo com a notícia, o grupo chinês diz que a vacina contra o Covid-19 mostra completa eficácia. China National Biotech Group afirma que o teste é realizado em 1.120 indivíduos. Todos desenvolveram os anticorpos contra o coronavírus. Ai, senhor. Esse pesadelo tem que acabar logo, gente. Graças a Deus. Ninguém da nossa família foi a óbito. Mata-mata em equipe. Caralho. Eita, troca de bomba de um lado pro outro. Sai daqui, anjo. Ali. Traz. Olha pra trás. Ah, devolvi, trouxa. Caralho, mano. Como assim, gente? O Juggernaut fez. Ah, não. Tá brincando. Como o cara conseguiu o Juggernaut? O Juggernaut. O Juggernaut é a porra do negócio que o cara... Ele vem andando e, tipo... Ele pode matar quem ele quiser. Ó, tá vindo na minha direção. Olha, mano. Você é louco. É? Quem faz por 15 mortes seguidas. Não tem ninguém que matou 15 mortes. Nossa, mano. Cara. Não tem ninguém que matou 15. Caralho, não tô vendo nada, mano. Caralho, não tô fazendo nada, mano. Só isso, mano. Não conseguiu atirar. Ah, tô lá no cu. Não batei ninguém, mano. Ah, Juggernaut, filha da puta. Caralho, mano. Não dá pra fazer nada. Mais um kill só preciso. Ah, caralho. Pra liberar o Jato, velho. Filho da puta. Cruzador. Velho, tô conseguindo jogar. Eu morri agora, tá vendo? Tô conseguindo jogar. Acertou ninguém. Vem. 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 Inimigo acima. Matei o cara no... Caralho, velho. Segura aí, Raul. Não deu pra fazer porra nenhuma. Mano, esse cara usou shit, cara. Sei lá, mano. Olha. Tem que ter ninguém que matou 15. Deu pra mirar. Mano, ninguém matou 15. O único do time dele matou 14. Cara, impossível. Eu não sei se é 15, mas porra, deve ser umas 8 de seguida. Vem lá, hein? Vem lá, hein?